Pra divertir você, pra você ficar muito atento, preste bem atenção pra você não ser mais uma vítima desse golpe. Olha aí ó, como é que funciona essa nova modalidade de golpe? Eu vou explicar agora. Olha, o proprietário de uma eletrônica, ele tomou conhecimento de que um homem estaria ali se passando pro funcionário da empresa dele para aplicar golpes. O dono da empresa só descobriu após receber a mensagem de uma cliente que ligou cobrando uma peça para o seu televisor. Olha, ela teria pago R$ 200 ao suposto funcionário da eletrônica. O restante dessa história aí, quem vai nos contar é a repórter Ana Flávia Bezerra. Cuidado porque criatividade pra vagabundo é o que não falta. Fica ligado. Põe aqui pra mim na tela. A cada dia um novo golpe chega na praça. Dessa vez, um homem que está anunciando na página dele no Facebook, que é um técnico em aparelhos eletrônicos, quando as pessoas entram em contato, ele vai até a casa da pessoa, faz a visita, faz o orçamento, e nessa visita ele diz que é funcionário do seu Célio. E assim, ele tem enganado as pessoas. Quando ele faz o orçamento lá mesmo na casa do cliente, ele já pede um adiantamento, ele já pede um sinal, dizendo ao cliente que seria para comprar alguma peça a qual o aparelho eletrônico, a qual o equipamento esteja precisando trocar. É aí onde acontece o golpe. O seu Célio, claro, honra a empresa que tem há mais de 20 anos, é uma pessoa séria, e por isso ele procurou a nossa equipe para desfazer toda essa história. Ele veio até aqui para dizer que não tem funcionário nenhum e que não manda ninguém à casa do cliente, né, seu Célio? As pessoas que precisam fazer algum conserto, elas vêm até a sua loja, não é isso? Perfeitamente. Eu quero deixar bem claro que a minha empresa, ela não atende em domicílio, e que se alguém chegar na sua casa dizendo que está representando a minha empresa, que é a Eletrônica GIC, não é verídico, é golpe. Por isso a gente está aqui para alertar as pessoas para que não caia nesse golpe. E esse golpe, ele já vem se perpetuando em outras oficinas também. Já foi usado o nome de amigos também, de que tem empresa de Eletrônica também. Creio eu que seja a mesma pessoa, né? Tem relatos de técnico ali do bairro do Zé Valter, e em toda cidade. As pessoas se passando por técnico, dizendo que é funcionário das empresas sem ser. Dizem que ele é um cara baixo, assim, meio, pouco cabelo, e meio fortinho, ele não é gordo, né, meio fortinho. É, é, não, não é moreno, ele é branco. E como que ele se apresentou a ela? Como Joel. Então tá aí, gente, você que mora aqui no município de Maracanã ou aqui até mesmo no Gereissat 1, e receber a visita desse homem se passando aí por um técnico, fique atenta que pode se tratar de um golpe, não é isso, seu Sérgio? É, desde já agradeço aqui a presença de vocês para que as pessoas não caiam nesse golpe, né? Ana Flávia Bezerra para o Cidade 190. Olha, gente, tem golpe de todo jeito. Tem um aqui que eu quero advertir. As pessoas, né, caem nesse golpe de internet. Normalmente é aquele Dom Juan, né? O cara entra e diz que vai, aí fica namorando pela internet. O cara diz que é de fora, no exterior. Eles usam a imagem de outra pessoa. E aí dizem que mandaram um celular novo, um iPhone, lá da Europa, né? E eles emitem até um comprovante da Receita Federal pedindo depósito em dinheiro. A Receita Federal não aceita esses depósitos. O depósito é feito via DARF, que é o documento de arrecadação federal. Você só faz depósito ali, não tem depósito em conta para ninguém. E aí as pessoas, no intuito de receber o presente, o cara tem que fazer um depósito. A pessoa faz o depósito, corre lá na Receita Federal para ir atrás desse aparelho. E isso não existe. Isso é golpe. Então existe golpe de todo tipo na praça. Então você fique muito vigilante. Vá à loja. Procure informações a respeito dessas lojas. Porque a bandidagem, para trabalhar, eles não querem ter criatividade nenhuma. Mas para aplicar golpe nos outros, olha, está assim de gente aí nas redes sociais. Utilizam o WhatsApp, utilizam as redes sociais aí mais conhecidas e aplicam golpe mesmo. Se você estiver desavisado, estiver cego, né? Muitas vezes por uma paixão ou por uma vontade de determinada coisa. Eles trabalham isso de uma maneira muito inteligente que você acaba caindo. Por isso, mantenha sempre muito calmo e atento. Porque vagabundo é o que não falta nesse país. Olha, agora a gente vai ver um flagrante de assalto, não é?